Vai planeta! Os habitats, os lares das plantas e dos animais, evoluem durante milhares de anos. Mas se novas espécies são colocadas neles, os habitats podem ser destruídos praticamente da noite pro dia. Uma pequena adição pode mudar o equilíbrio da natureza pra sempre. Quando sair de viagem, não leve junto plantas ou animais que podem mexer com o habitat. Você pode proteger a diversidade da vida que dá ao nosso mundo a sua beleza. O poder é de você!